Fala galerinha do canal Artesão Curioso Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês Muito obrigado mesmo por vocês que assistem nosso canal Que compartilham, que deixem aquele like bacana, legal E hoje eu vim primeiramente agradecer a vocês Porque graças a Deus a gente chegou a 18 mil curiosos Até passou já, já está quase em 18 mil e 200 Mas graças a Deus chegamos a 18 mil curiosos É muita gente pelo Brasil e pelo mundo Graças a Deus que eu sei que é pelo mundo Que já enviamos material nosso para mais de 8 países Muito obrigado mesmo, de coração mesmo Vocês são nota 10 Tem a faixa aí de um ano e nove meses Que a gente criou o canal Que a gente veio lidando, veio criando opções E a gente veio ganhando público Que são vocês, tá? Muito obrigado mesmo Eu vim mostrar para vocês aqui umas coisas novas Graças a Deus a gente vem sendo abençoado cada vez mais E passando um pouco dessa benção para vocês Que é aquela coisa, né? Quando você está num lugar que você se sente privilegiado Você também privilegia outras pessoas Você deixa alguém beber a sua água também Então eu vim mostrar algumas coisas para vocês Primeiramente eu vou mostrar a galinha que está sendo rifada na rifa Está aqui, ó A galinha é de coleiro, tá? Está sendo rifada toda em madeira Tá? Uma galinha muito bonita Seis puleiros Um canta para mim Dois portas vitaminas Os vidrinhos já dentro Todo em madeira Fundo removível Embuia E marfim Tá? Está sendo rifada essa galinha na rifa Quem precisar entrar no grupo O link vai estar na descrição do vídeo, tá? Vou colocar o link na descrição do vídeo É só clicar lá que você vai entrar direto no grupo O grupo é administrado pelo Gustavo O Gustavo que é responsável pelo grupo da rifa É só escolher a dezena Que a gente anota lá Tá? Aí da galinha Eu vim também falar um negócio para vocês Que é muito importante É... Sobre o... Uma parceria nova que a gente ganhou Que é da Sinzal, tá? Quem não conhece é a empresa de tingidores Ela veio a gaiola que a gente fez, né? Está até aqui a gaiola ainda Ela veio a gaiola preta Que a gente acabou colocando no YouTube Colocou no status Chegou até a empresa Sinzal Eles mandaram em contato com a gente Mandaram e-mail E a gente conseguiu fechar uma parceria muito boa, tá? Vou estar trazendo para vocês novidades sobre o tingidor E sobre como funciona Muita gente perguntou Como é que eu uso para fazer as gaiolas escuras Tá? Aí eu vou mostrar como eu faço a gaiola escura Como eu faço as gaiolas de... Por exemplo, dá para você tingir Embuia, mogno e outras cores, tá? Vou mostrar tudinho logo mais Tem os materiais que são os gabaritos que a gente já vende Gabarito de trinca Gabarito de coleiro E tem as novas machetarias de coleiro digitais Aqui, ó A de coleiro De coleiro preto e branco De coleiro vermelho E tem as de trinca Parte da frente Parte das laterais, tá? Essas machetarias são todas laminadas, tá? São impressões que não desbotam São em HD, tá? E elas não arranham Você pode vir passar uma lixa aqui Que ela não vai arranhar Ela não vai tirar o desenho Você pode bater aqui em cima Que não vai causar avaria nenhuma A peça Só que tem um porém Eu não indico usar essa chapa Essa machetaria Sem resina, tá? Sempre com resina aqui, ó Aqui está a resina Aqui está o catalisador É dois por um Duas partes E uma parte, tá? Eu também forneço A resina e o catalisador, tá? Enviamos para qualquer lugar do mundo Resina ou catalisador, tá? Resina de primeira linha Não amarela Ela tem essa cor meio azulada Mas ela é transparente Esse azul é uma proteção Contra raios ultravioleta Significa que ela não vai amarelar, tá? Ela é uma resina própria para isso, tá? Então, tá aqui, tá? Ficou muito bacana E eu também queria dizer Que graças a vocês Eu vou... Vocês me ajudam? Eu ajudo vocês Quem é nosso cliente Quem compra nosso material Quem ajuda nós Eu queria agradecer muito vocês Como eu falo Aqui eu não estou aqui Para obrigar ninguém A comprar gabarito Não estou aqui Para obrigar ninguém A comprar resina Macheteria digital Você compra Se você se sente bem, tá? Eu estou aqui Para ensinar vocês Como se usa Para passar Como é que se faz um gabarito Tudo que eu tenho aqui Disponível para venda Você consegue fazer na sua região Sem gastar nada Absolutamente nada Então, tudo que eu tenho aqui É você que escolhe Se compra, se te serve ou não E aí eu queria ajudar vocês Depois desse vídeo postado aqui Todos que entraram em contato É só falar Olha, eu quero o brinde de 18% lá Dos 18k, tá? Todo mundo que fizer uma compra Comigo de material Tem 18% de desconto Em qualquer valor Pode ser em 10 reais Pode ser em 100 Pode ser em 1.000 Não importa o valor Vai ser 18% de desconto Graças aos 18.000 inscritos Que a gente conseguiu fazer Tá bom? Então, isso é para ajudar vocês Isso é para me ajudar E eu agradeço muito De coração mesmo Estou preparando um vídeo Muito bacana Da gaiola preta Eu vou até pegar ela Que eu não montei ela ainda Essa é a gaiola preta Que muita gente gostou Muita gente Muita gente me pediu Para fazer Inclusive entrou muito pedido Dessa gaiola Eu não peguei Mas muita gente mesmo Falou Júnior, eu quero uma gaiola preta Dessa Quanto é que você me cobra? Porque ela deu um acabamento Muito uniforme Mas eu não peguei Para pedido Não peguei pedido Eu não gosto de pegar pedido E é isso aí Então você que é cliente nosso Você que quer comprar alguma coisa Quer iniciar Quer comprar gabarito Quer testar uma achita digital Você tem 18% de desconto A partir desse vídeo Vai ser válido por 30 dias Ou seja A partir dessa data Contando 30 dias Está válido 18% de desconto Não tem qualquer tipo De material Muito obrigado mesmo Fiquem com Deus Agradeço muito Vocês de coração Muito obrigado Para os 18 mil inscritos E valeu pessoal Que Deus abençoe a todos Tchau 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 Tchau